Tudo bom, pessoal? Sábado de manhã cedinho, vim aqui bem cedo. O horário que eu mais gosto de passar na igreja é o horário que não tem ninguém. É muito bacana. Nem o padre deve estar na igreja essa hora. Ah não, o carro dele está lá. Está lá no fundo. Então ele deve estar aí sim. Mas eu venho aqui e eu gosto bastante de ir. Ficar nesse ponto aqui, exatamente onde eu estou. Toda vez que eu venho, eu venho aqui. Eu venho aqui algumas vezes por semana. Porque eu gosto de ver o sol nascendo ali no fundo. Eu vou deixar aí para vocês a imagem aí na camerazinha aqui para vocês irem acompanhando. Mas vamos lá, vamos conversar sobre um assunto. Eu ia gravar ontem sobre isso. Não achei que ia legal. Eu deixei para lá, não ia gravar mais esse vídeo. Aí eu vi um vídeo do Diego Rox. Diego, abração para você. Meu amigo, o cara que eu considero demais aí. Até mandei uma mensagem para ele aqui. E agora há pouco pedindo autorização para usar um trecho do vídeo dele. Mas eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Onde ele fala sobre a intervenção militar. Eu acho que é um vídeo muito consciente. Eu acho que o Diego, ele tem posições muito radicais. Muitas delas, na verdade, parecidas até com a minha forma de enxergar. E eu gostei bastante desse vídeo dele. E vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Eu pedi para ele autorização, inclusive, para usar um pedaço do vídeo dele. Mas não vou colocar aqui para não ter erro do YouTube, de repente, interpretar mal que eu estou plagiando alguma coisa. Eu vou deixar o vídeo dele aqui e vou pedir para vocês assistirem o vídeo dele na sequência. Vamos lá. O que está acontecendo? Eu recebi ontem, anteontem, antes de anteontem e a semana inteira e desde que terminaram as eleições. Eu tenho recebido um monte de mensagem de pessoas passionais. E eu acho que esse é o grande perigo do Brasil. Eu falei para vocês já em um vídeo lá atrás que quem elegeu o Joe Biden não foram os democratas. Foi o ódio ao Trump. As pessoas votaram no Biden por ódio a Donald Trump. O Biden em si, ele não teria eleitor suficiente para elegê-lo. E o que o elegeu foi justamente o republicano que não aguentava mais olhar a cara de Donald Trump e não aguentava mais a arrogância, a prepotência e muitas vezes até aquela necessidade de superioridade de holofotes que o Donald Trump tem. Não é a postura de um presidente. Eu sou republicano, sou de direita, com certeza. Sempre deixei muito claro isso para vocês. Mas eu acho que você ser de direita e você ser a favor de extremos é uma coisa que não combina. Ela não se encaixa, na verdade. Eu acho que até se você for se colocar aí numa questão de empresário, se você é muito estrela dentro da sua empresa, você é muito... Ah, eu sou o máximo, eu sou... Você não vai, você vai ser um chefe, você não vai ser um líder, você não vai liderar uma equipe, você não vai ter o respeito da sua equipe, você não vai ter a admiração da sua equipe. A sua equipe vai te seguir porque você está pagando salário, mas na hora que você virar as costas, ela vai apunhar lá você, vai falar mal de você e isso não faz nada crescer. Seja uma empresa, seja uma equipe, seja um país, não faz. Então, eu particularmente não tenho a menor simpatia por Donald Trump. Postei até recentemente que se vier um novo candidato, eu acho que Donald Trump não tem 25% dos eleitores. Ele pode ter nas prévias, porque quem vota nas prévias é geralmente aquele eleitor dodói. Então, é aquele muito assíduo, capaz mesmo que eu ia sair da minha casa, ia perder meu tempo para ir votar numa prévia de eleição. Não, 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 não iria. Então, quem vai fazer isso é muito o dodói. E o dodói geralmente é o extremista, né? É aquele extrema-direita ou extrema-esquerda, que eu acho que não leva a lugar nenhum. Nenhum dos dois lados leva a lugar nenhum. Extrema-direita vai gerar o caos, a extrema-esquerda vai gerar o inferno. Então, é assim, eu particularmente não acho que extremismos levem a algum lugar. Então, eu acho que aqui nos Estados Unidos, dois candidatos que seriam muito bacanas, inclusive se um fosse vice do outro, seria o cenário ideal, na minha opinião, seria o The Suns e o Greg Abbott, que são, na minha opinião, os dois hoje republicanos com maior capacidade, maior personalidade e maior apelo político para trazer a população junto. Mas vamos voltar para a questão do Brasil, né? A gente tem visto aí muita gente colocando, e é justamente esse eleitor dodói, tá? Que ele começa a falar, você viu o que o relatório das Forças Armadas falaram? Vi, vi. E vi também que o Moraes, na sequência, falou assim, olha, excelente relatório, perfeito, era exatamente o que eu precisava para encerrar o assunto e calar a boca de todo mundo. Aí vieram, não, não foi bem isso que nós dissemos. Primeiro, quem escreveu aquele relatório foram pessoas técnicas, e não passou na mão de uma só, pessoas técnicas de alto escalão, extremamente gabaritadas. Vocês acham mesmo que elas não leram, releiram e pensaram 30 vezes antes de mandar aquele relatório? Pensa nisso, ponto um. Ponto dois. Na hora que... Ah, não, mas não foi bem isso que a gente quis dizer, nós estamos do lado do povo. Gente, eu sou advogado. E eu digo isso para vocês, que um advogado consegue escrever uma petição dizendo tudo sem falar nada. E é exatamente o que eu li aquilo naquele relatório. Eles falaram uma coisa, não, agora eu vou esclarecer. Eu quero dizer que nós estamos do lado do povo. Mas ele não disse em qual lado de povo que ele está. Se ele está no lado do povo que elegeu o Lula, ou se ele está no lado do povo que não elegeu o Bolsonaro. Ele falou e não falou nada. E aí a gente vê os dodóis chegando e falando assim. Mas você não entendeu a mensagem. Porque logo depois da vírgula, a palavra começava com a letra A. E quando a palavra começa com a letra A, a primeira palavra depois da vírgula, Isso quer dizer, num sentido intergaláctico, planetário, subscricional, quer dizer que eles vão intervir. E aí alguém que quer ouvir aquilo, pega aquela informação e fala Viu? Agora eles vão intervir. Agora eles vão. Agora eles estão saindo. Eu vi várias pessoas mandando ontem pra mim, até brinquei com algumas delas, imagens de caminhões do exército saindo do quartel. E eles, tá vendo? Agora eles estão se movimentando. Gente, eles se movimentam todos os dias. E hoje, dia 12 de novembro, dia 15, é daqui dois dias. Eles precisam lavar os caminhões, eles precisam abastecer, eles precisam... Enfim. E as pessoas estão ali criando aquele cenário. Se é até que esse cenário não é proposital, tá? De criar isso aí. Ah, vamos mexer os caminhões aqui pra deixar o pessoal ainda mais enfervorosa. Porque isso significa força política, né? Não quer dizer que vai haver uma intervenção. Eu acho muito difícil ter uma intervenção no Brasil por diversas questões. E eu tomara que as pessoas tenham consciência disso e não coloquem as próprias vidas, os próprios empregos, a própria família em risco por causa de irresponsáveis políticos. E eu não tô falando das pessoas, eu tô falando dos políticos mesmo, que estão hoje lá no poder e principalmente os que vão vir depois. Você saindo na rua, você... Obviamente você demonstra que é um direito seu sair da rua. Eu acho um absurdo o Moraes dizer que não, as pessoas não podem protestar pacificamente. Isso é um absurdo. Isso é... Enfim, eu poderia fazer um vídeo aqui inteiro contando o que eu acho. Quando eu conheci o Moraes, ó... Lá atrás, estamos falando em 2002, tá? 2001, 2002, e o que eu fui vendo dele ao longo desses anos. Então, eu conheci o Alexandre Moraes pessoa, antes de ministro. E eu digo isso pra vocês que é um grande absurdo o que tá acontecendo. Eu não concordo com ele. Eu acho que, juridicamente, ele está equivocado. Está, sim, passando muito dos limites que cabem a ele. Mas não acho que na estrutura que hoje nós temos no Brasil, isso vai mudar. Infelizmente, não acho que vai mudar. O que aconteceria se a gente tivesse uma intervenção militar? Bom, se nós tivéssemos uma intervenção militar, é tudo o que alguns países da Europa precisam pra acabar de vez com o Brasil. Porque nós já temos aí alguns commodities, né, que competem com eles. Principalmente com a França. A gente já viu a França várias vezes alfinetando aí o Brasil. E hoje viria num momento muito propício, muito adequado pra eles. Mas, olha, existe aí uma intervenção militar, isso é um ato antidemocrático, isso é um golpe, nós vamos colocar sanções. Sanções em quê? Nós vamos colocar sanções no agro do Brasil. Que aí vai bater no coração de vez, né? Aí arrebenta o Brasil, como eu já disse. É uma grande ilusão essa história de que as pessoas falam. Não, o Brasil é o celeiro do mundo. É o calcanhar de Aquiles do Brasil. Esse é o grande perigo. Por isso que eu falo, se a gente não investir em educação e tecnologia, o Brasil vai continuar com o calcanhar de Aquiles, onde qualquer alfinetadinha ali vai fazer o país mancar por muitos anos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não acho que haverá uma intervenção militar, porque aí vai entrar a ONU, vai entrar embargos, vai entrar... aí o país quebra de vez. Aí a gente vai ser pior do que Venezuela. Então a gente precisa enxergar um pouco esse cenário. Aí vamos enxergar, então, o cenário futuro, né? Não vamos ter intervenção militar. O que vai acontecer? Bom, aí entra Lula. Lula entrando, nós temos aí... Estados Unidos ontem publicou aí, graças a Deus, conseguimos controlar a inflação. O resultado foi melhor do que o esperado, então, graças a Deus. Eu havia falado isso já para vocês, não me preocupa a inflação nos Estados Unidos, porque os americanos sempre souberam muito bem controlar essa questão de inflação, ao contrário do Brasil. Eles sempre lidaram muito bem com essa questão da inflação. Eles movimentam juros, imprime dinheiro, retira dinheiro do mercado, e assim eles vão ajeitando a economia, né? Sempre foi assim, décadas fazendo a mesma coisa. Então eles sempre controlaram isso muito bem. E nessa semana nós vimos aí, a Bolsa Americana, ela teve uma alta aí de entre 3,5% e 7%, né? Principalmente na questão aí das taxas. Nós tivemos... bateu até um pouco mais do que 7%. E o Brasil teve uma queda de 3,5%. E aí eu vi uma notícia dizendo que o dólar no Brasil subiu. Mentira, o dólar não subiu. O real caiu. Se vocês pegarem o dólar e compararem com diversas outras moedas e forem vendo os gráficos da valorização ou queda das moedas, vocês vão ver que o dólar, ele se manteve. Em muitas, em comparação a muitas outras moedas, ele se manteve. Mas o real se desvalorizou. Não só em frente ao dólar, mas em outras moedas também. Então, isso é um cenário de caos, onde eu vi uma entrevista, inclusive, do Armínio Fraga. Vi hoje uma entrevista do Armínio Fraga, quem se lembra do Armínio Fraga? Foi presidente do Banco Central. E ele se declarou pró-Lula. E o pró-Lula disse, hum, vai dar problema esse negócio aí. E não era o que a gente esperava. E nós vimos também o Meirelles falando a mesma coisa. Boa sorte para vocês aí, porque as coisas não são bem assim. E para ficar a cerejinha em cima do bolo, nos nomes que foram colocados aí nessa fase de transição pelo Lula, nós temos 18 ex-condenados ou condenados em crimes de corrupção. É um cenário muito difícil. E a gente fala, poxa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E é bem essa situação que a gente está. É exatamente essa situação que a gente está. O que a gente pode fazer? Honestamente, eu digo para vocês, não tem muito o que ser feito. Se houver intervenção militar, nós vamos ter sanções, nós vamos ter bloqueios internacionais, nós vamos ter intervenção internacional, o que vai ser uma falência para o país, vai ser uma desgraça para o país. Vocês não têm ideia do que é isso. Só vocês olharem os países que hoje têm sanções internacionais. Venezuela, Cuba. Se vocês forem olhar agora a Rússia, o que está acontecendo com a Rússia, com as sanções, vocês vão ver diversos. O país Coreia do Norte tem sanções internacionais, Irã. Vocês vão vendo aí diversos países que sofrem muito com isso. E quem sofre muito com isso é geralmente o povo. E se vocês forem olhar no cenário de entrada do Lula, é muito difícil dizer o que vai acontecer. Apesar da gente já sentir que isso é previsível, é muito difícil a gente dizer. Então, vamos pedir adeus aí, na igrejinha aqui agora, para que ele ilumine o nosso país e que as pessoas tomem consciência de que uma escolha pode trazer consequências muito sérias para todos aqueles, inclusive aqueles que não fizeram parte dessa escolha. Deixa aqui embaixo, com respeito, obviamente, sem esses extremismos, porque eu odeio essa história de extremismo, mas deixa aqui no comentário o que você acha dessa situação, concordando ou discordando de mim, concordando ou discordando do Diego, e vocês podem comentar aqui também. Vou fazer os comentários chegarem até ele. E é isso aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus proteja o nosso país. Obrigado.